A gente tem a honra de receber o ministro Paulo Guedes. Há um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos aqui nesse mesmo recinto, discutindo com o ministro Eduardo Guardia, então pilotando um momento delicado, mais um momento delicado da economia brasileira, uma insegurança enorme, uma incerteza enorme, e Guardia, Mansueto e outros heróis com a mão no mancho, segurando o leme firme, entregando o Brasil muito bem administrado para o governo que se seguiu. Hoje, um ano depois, estamos aqui com reforma da Previdência praticamente aprovada, o que traz a consolidação fiscal de longo prazo para o Brasil, taxa de juros romando para os 5%, e a gente discutindo questões como abertura comercial, produtividade, reforma tributária e otimização da nossa economia como um todo, para, enfim, gerar emprego e renda, e tendo a economia pilotada pelo brilhante ministro Paulo Guedes. acho que é uma mudança excepcional, o Brasil, ele muitas vezes traz vento contra, mas de vez em quando também tem vento de cauda, e a boa notícia é que só depende de nós, e eu acho que a gente tem o privilégio de ter comandando a economia o Paulo, o Paulo faz parte da gênese dessa instituição, e essa é uma instituição apolítica, mas sempre teve posicionamento econômico, e o posicionamento econômico foi aquele que, num momento ainda meio fora de moda, o Paulo trouxe e nos ensinou há mais de 30 anos atrás. O Paulo sempre mostrou, além do brilhantismo, a consistência. é um ícone do pensamento liberal brasileiro, mais puro, coerente, não interessa a moda da vez, o governo da vez, a popularidade da vez, o Paulo sempre foi leal aos seus princípios e à coerência do liberalismo econômico. E, mais do que isso, para encerrar essa breve apresentação, eu acho que temos o privilégio de ter um ministro que está sentado na cadeira, não pensando na carreira política futura, na construção de uma imagem futura, ou na possibilidade de gerar riqueza futura. Acho que a ambição do Paulo é a mais nobre possível, que é estar lá para fazer a coisa certa, a coisa certa para todos nós, sociedade brasileira. Então, Paulo, é um privilégio ter você como ministro, queria te convocar aqui ao palco, e saber que todo mundo tem orgulho de sua presença por lá. Aplausos Ministro, é um enorme prazer estar aqui, podendo fazer essas perguntas, é um pouco na linha do que o André já falou, eu que também tive a oportunidade, a privilégio, a honra de ter passado por lá, sei a dificuldade, e em nome acho que de todos aqui, nós agradecemos a você, sua equipe, pelo tudo que tem feito ao Brasil, e que ainda farão pelo nosso país. Eu queria começar essa nossa conversa pegando a aprovação da reforma da Previdência. A gente passou os últimos sete meses focados na discussão da reforma da Previdência, o país praticamente só discutindo este tema, e esta foi a impressão que ficou ao país. Mas quando a gente olha, e hoje foi um dia muito produtivo, nós recebemos praticamente todos os secretários que fizeram uma exposição muito rica de tudo que foi feito nesses sete meses, e a gente olha, vocês fizeram coisas bastante importantes, a mudança no sistema de gás, que isso é de energia barata, isso vai ter um impacto bastante relevante, avançaram em questões, tem a questão do FCVS, lei de saneamento, então vários projetos importantes que andaram ao longo desse período, e a gente sabe quanto é difícil avançar nos temas, ou seja, os temas que quem está de fora às vezes parece que não, eu vou mandar um projeto para o governo e está pronto, não. Então, ao longo desse período, coisas já foram feitas, e eu tenho certeza com a apresentação que a gente ouviu hoje de manhã, tem muito mais por ser apresentado. Então, não foi um período só de reforma da Previdência. Eu acho que esse é um bom começo da nossa conversa, para a gente falar um pouco das coisas que já estão prontas, já estão em discussão, e as que virão, que eu acho que é o que todos nós aqui queremos, a tua visão do que vem nesse momento pós-previdência. Perfeito, Eduardo, boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês, eu estaria com muito mais frequência se eu pudesse. Eu me lembro até durante a campanha, não tinha recurso, alguma coisa muito difícil e apertada, e às vezes um banqueiro ligar para a gente, pode vir aqui ajudar, eu falava, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu dou uma palestra aí, se você fizer um estudo para mim, no strings attached, quer dizer, estuda aí para mim, vê como é que estão as privatizações, o potencial que a gente tem, e aí eu troco esse serviço, senão eu vou vender, vento, se eu for aí vender o Brasil, e nós não temos capacidade de resolver os problemas, não adianta. Então, faz o seguinte, me manda um estudo aí, eu teria que te pagar por uma consultoria tanto, e eu pago com uma palestra aí. Então, eu troquei muita coisa desse tipo durante a campanha, no fundo, tentando justamente formar um diagnóstico um pouquinho mais aplicado. E eu fico muito feliz de você dizer isso, esse reconhecimento de que esses sete meses não foram só isso. Então, acho que quando vocês veem em equipe, vocês observam que houve um trabalho bastante grande. Você passou por lá, sabe a dificuldade que é, a sessão onerosa, três, quatro, cinco anos, aquele pau comendo lá. Nós chegamos juntos a conversar sobre isso, com o Senado, que era o Eunício, com o presidente Temer, todo mundo lá, e chegou um momento até brincando, eu falei, olha, eu acho que eu caí de paraquedas aqui, vocês não vão chegar a um acordo nunca, tchau, eu volto o ano que vem. Isso era dezembro, não é? Dezembro, final do governo. Então, nós trabalhamos realmente muito, essas coisas estão começando a aparecer agora, mas a parte da estratégia era justamente não deixar florarem as outras coisas, porque se você começa a discutir uma reforma previdenciária e, ao mesmo tempo, você está com uma reforma tributária, é inevitável que alguém diga, olha, eu só aprovo isso, se ali... Então, você tinha que realmente deixar a coisa... Isso é Júlio César, é Napoleão, é a batalha decisiva, é o ponto decisivo, o enfrentamento é instantâneo, é lá você ganha ou perde o mandato. Eu dizia isso, inclusive, para o presidente, durante a campanha, falavam sobre a Previdência, eu dizia a ele, presidente, o buraco fiscal que ameaça engolia a economia brasileira e o Brasil inteiro é a Previdência, nós vamos ter que atacar isso. Ele tinha uma posição muito coerente, muito interessante, ele dizia, olha, enquanto o governo for essa confusão, desvio de recursos com estudo, a natureza do meu mandato é defender essas pessoas que votaram em mim como deputado federal. Isso é a natureza do meu mandato, então eu não vou te ajudar, você lembra que eu tentei fazer uma infra constitucional de Previdência? Eu já queria ver se aprovava no final, novembro, dezembro, se o governo Temer, que foi breve, porém virtuoso, fazendo o teto, fazendo a legislativa, desculpa, a trabalhista, se ele conseguia fazer também uma previdenciária mesmo que infra constitucional e já anunciava uma independência do Banco Central para até não ter nenhum bump durante a transição. O Willian tinha feito um belíssimo trabalho, não sabia ainda se ele ia querer continuar ou não, então já jogava um Banco Central independente, já ficava, quem sabe, mais dois anos, ele tinha caído na metade do mandato, saia na metade do outro e tal, mas, então, você formula as coisas, mas você toda hora tem um choque, tem um bump que te desvia. Então, não prosperou muito a nossa conversa lá de fazer infra constitucional, não prosperou a sessão onerosa, que eu queria fazer também já para garantir recursos para o ano seguinte, mas conseguimos realmente fazer o primeiro semestre com o menor déficit dos últimos quatro anos, o que significa que, de uma forma ou de outra, a gente está segurando a coisa direito lá no fronte fiscal. Mas, ao mesmo tempo, então, disparamos todas as direções, mas disparamos com o método. Então, eu sempre trabalho assim, a estratégia, então, a estratégia é o seguinte, o maior gasto, Previdência, Secretaria Especial da Previdência. O segundo maior gasto, juros da dívida, eu dizia sempre que nós reconstruímos a Europa todo ano com juros para nós mesmos, eu, quando digo os rentistas, eu estou lá no bolo, estou junto com todo mundo. Então, vamos privatizar, vamos fazer um balance sheet repair, vamos consertar o balanço, vamos vender ativos, reduzir dívidas, se travarmos isso um, dois, três anos, a economia crescendo 3% ao ano, uma inflação de 3%, 3,5%, 4%, o bolo cresce 7%, 8%. Você travar um ou dois anos isso aí, vendendo um pouco de ativos e tal, acabou. O PIB nominal cresceu em 16%, 17%, você travou nominalmente gastos, você já aliviou, já mudou o jogo todo. Então, nós partimos assim, muito decisivamente em direção, a estratégia era, vamos na Previdência, vamos nas privatizações, que é o segundo grande gasto, é a reforma, justamente para reduzir endividamento, quer dizer, desinveste e reduz dívida, ou pelo menos trava o crescimento da dívida. O terceiro era propriamente a reforma do Estado, então saímos de 38 ministérios, foram para 25, isso parece só nominal, parece só simbólico, mas o simbólico é importante. Eu tenho uma casa no lago para viver, a primeira coisa que eu virei para o Salim, vende, eu não vou morar aí, eu moro no hotel, estou morando no hotel até hoje, mas vende a casa, para mostrar que é isso mesmo. Então, estão estudando e estão com a reforma do Estado também preparada, possivelmente, para reduzir para 15 ministérios, quer dizer, vamos conseguir encolhendo, menos Brasília, vamos descentralizar gradualmente os recursos. A quarta era justamente uma secretária, nós queríamos abrir economia, é uma visão liberal. Eu botei o nome do programa justamente um caminho para a prosperidade, porque era uma mistura do caminho da servidão do Hayek, que é a história do declínio de uma sociedade que tem muito a ver com o Brasil. O caso extremo é o Maduro aí com a Venezuela, mas os episódios históricos são inúmeros, a União Soviética, a China socialista, o Chile de Allende, Cuba e agora a Venezuela e o Brasil, quando começou a ir de novo para a inflação. Então, você sente que uma sociedade onde os gastos públicos são descontrolados, quer dizer, você sai de 18% do PIB quando entra os militares, 22% quando eles saem, 26% quando acaba o governo Sarney, depois 32% quando sai o governo... O Fernando Henrique, quando saiu, já estava em 1932, 1934, aí quando sai a Dilma, o Lula já está com 38%, aí quando sai a Dilma já está com 45% do PIB. Quer dizer, você sente que o Intervenção aceitou-se como filosofia de vida que o Estado tem que estar em toda parte, ele pode gastar à vontade, pode carregar ativos, independente do custo de carrego, quer dizer, quanto custa a sua dívida, carrega ativos não operacionais, empresas que dão prejuízo, dão aumento de salários para funcionário público, tem estabilidade, tem... É a fábrica de privilégios a que eu me referi. Nos salários, são muito acima da economia, nos privilégios previdenciários, na quantidade de metro quadrado por trabalho, nós temos controle... Eu, quando encontrei a turma lá, inclusive da SESC, eu falei, eu nunca vi um caos tão bem monitorado. Tem um controle absoluto, tem metro quadrado por funcionário, ano a ano, tudo, tudo absolutamente sob controle. Ou seja, fazer a coisa errada sob absoluto controle. Eu disse, nós vamos fazer exatamente o inverso, nós vamos fazer aproximadamente a coisa certa, em vez de precisamente a direção errada. Então, nós... E o programa todo inverte o eixo. Somos uma economia fechada há 30 ou 40 anos, vamos abrir. Seeking higher ground. Mercosul. Eles estavam mais assustados do que nós. Nós chegamos e falamos assim, ó, Mercosul está em torno de uma ideologia obsoleta. Orientação do nosso presidente. A Venezuela fica no norte, ela está no Mercosul. Então, tem algo errado com esse negócio. Então, enquanto o alinhamento... Enquanto o alinhamento foi em torno de uma ideologia obsoleta, se for isso, nós vamos sair do Mercosul. Eles estavam assustados, eles falaram assim, nós pensamos o mesmo. Então, não precisou nem conversar muito. Então, vamos partir para cima dos europeus? Vamos para cima dos europeus. Conversando com os europeus, olha, não queremos perder tempo. Estamos conversando há 20 anos. Nós não vamos perder tempo. Nós vamos conversar com chineses e americanos. Nós queremos abrir. Vocês querem abrir conosco? Vão nos aceitar ou não. Não queremos perder tempo. Sentamos, depois fomos com os... Bom, então andou rápido ali também. Com os americanos é a mesma coisa, bem mais fácil, porque aí o Trump e o Bolsonaro se entendem apesar da barreira da linguagem. Os dois têm o mesmo body language. Eles têm um body language. Não, mas é bom, é bom, é bom. São dois homens decididos, são dois homens decididos, são determinados, são determinados. Um não precisa ouvir o outro. Ele já sabe, eles já sabem. Eles já sabem o que eles significam. Eles significam uma ruptura com o establishment. Eles significam uma ruptura com o establishment. E é importante a mensagem que eles trazem, porque 3,7 bilhões de orasianos saem da miséria mergulhando nos mercados globais. Enquanto isso, o Ocidente, que tem essas ferramentas, abusou excessivamente das ferramentas. Os americanos com financeites, quer dizer, qualquer americano que nasce, já nasce comprando e vendendo papel, ponte de papel para riqueza. E qualquer europeu que nasce, já nasce aposentado, por causa do welfare state. Então, os caras abusaram das engrenagens que enriqueceram o Ocidente. Enquanto isso, vem 3 bilhões de miseráveis do outro lado, vítimas do socialismo, mergulham nos mercados e enriquecem. Quem olhar da lua, a distribuição de renda no mundo melhorou extraordinariamente. 3 bilhões de pessoas estão saindo da miséria, graças aos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil está fechado. Então, o nosso eixo é exatamente o seguinte. Gastamos muito? Então, trava o gasto. Subiram os impostos? Nós vamos descer os impostos. Parece que passou o economista por aqui dizendo que não sei qual é a visão. Então, eu digo qual é a visão. Ela é tão simples, não enxerga quem é cego. E, aliás, tem muito aqui. Tem muito. A economia estava fechada, era uma das economias mais fechadas do mundo, centésimo, trisésimo, oitavo lugar. Parece que tem Etiópia, tem dois ou três que são mais fechados que o Brasil. Então, o sinal é claro. Mercosul, queremos abrir. Vai abrir ou vamos sair? Não, vamos juntos abrir. Europa, queremos entrar. Estamos juntos ou estamos separados? Não, não, vamos conversar, estamos juntos. Para os americanos foi mais fácil. Quer dizer, tinha um negociador difícil lá, mas... Desmontamos com uma frase bonita, que era o seguinte. O Bill Lighthizer é um cara meio durão e tal. O Trump, como é que estão as coisas? Está tudo excelente, porque, realmente, todas as conversas são excelentes, mas ele estava trocando um negocinho por outro. Só deixo isso se tiver aquilo, só deixo isso se tiver aquilo. Falei, pô, nós viemos aqui para uma conversa melhor. E aí, quando o Trump perguntou, e aí, e tal, eu falei assim, ele acha que nós somos chineses. O cara está nos tratando como se fossem chineses. Aí o Trump olhou para o cara e acabou, pronto, a negociação seguiu. Pô, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit com todo mundo. Têm superávit conosco. Aí o cara pergunta, vocês estão exportando muito soja? Eu falei, a gente tem que pagar as viagens para a Disneylândia, pô. Então, é... Bom, em resumo, andou tudo muito bem, tudo muito rápido, porque nós também botamos pressão. E eles são práticos também, eles são práticos. Eles estão numa guerra comercial do lado de lá e sabem que a influência dos chineses está aumentando. Os chineses já tornaram a África um reduto de matéria-prima deles. Estão oferecendo dinheiro para a nossa infraestrutura aqui. Vocês devem ter visto aqui. Bom, nós fizemos uma troca de eixo de economia fechada. Nós vamos abrir decisivamente. O detalhe se abre primeiro aqui ou ali. As circunstâncias vão nos empurrando, porque nós sabemos o seguinte. O Mercosul, conversando há 18 anos, não chegou a um acordo. Chegou rápido. Europa. Já estávamos abertos a negociação. Todo mundo estava aberto a negociação. Mas já se perguntaram por que não fecharam? Realmente o Temer estava negociando. Fernando Henrique está negociando. Por que nunca fecharam? E aí aquela conversa da estratégia. Tinha o Ministério da Indústria do Comércio. Trincheira da Primeira Guerra Mundial. Cheio de cara com aquele capacete redondo, arame farpado. Não deixa entrar. Ora, se você tem uma estratégia, a estratégia é o seguinte. Nós temos que ser um time com uma visão. E vários métodos, e várias divisões, e vários exércitos. Mas é uma visão. Não pode ter quatro, cinco ministérios, um atirando no outro. A fazenda quer abrir, o Ministério da Indústria do Comércio quer fechar. O planejamento quer expandir o gasto público, a fazenda quer cortar. Então, é o seguinte, presidente, tem que ter um Ministério da Economia. Então, pela estratégia, você define a estrutura. Então, a estrutura. Previdência é importante? Secretário Especial da Previdência. Logo depois, Estado. Depois, privatizações. Depois, abrir a economia. Tributária. Tributária tem que ter... Eu tirei a receita federal lá de baixo para dizer o seguinte. É importante. E peguei um símbolo, que é o Marco Sintra, que é o seguinte. Imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega lá. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que... Não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte. Nós estamos naquela direção que nós estamos indo. Na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. Todo mundo já sabe para onde tem que ir. Na hora que você bota o cargo do Imposto Único, a Receita Federal inteira sabe. Opa! É para lá que eles estão indo. A ponto de ter tido uma apresentação lá, onde o Marcos, quando terminou, e falou, olha, você pode fazer isso, depois isso, depois. No final, sobrou só isso. É o Imposto Único. Aí o pessoal da Receita falou, mas e a gente? Ele falou, é... Então, a direção tem que ser clara, inequívoca. Todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é redução, simplificação de imposto. Os impostos saíram também de 18% do PIB, 40 anos atrás, chegaram a 36% do PIB, onde estão mais ou menos agora, 34% a 36% do PIB. Isso não funciona. Isso não funciona. É alto demais. É um país que não cresceu e já tem comportamento social-democrata maduro, que está sendo questionado. E não tem nada contra a social-democracia. Ali é inteiramente razoável. Agora, só que, depois de 30 anos de brincar disso, brinca um pouquinho de liberal-democracia. Vamos ver se caminhar com as duas pernas. Quem sabe é mais produtivo para todo mundo. Então, eu nunca tive nenhuma dúvida a respeito da resiliência da democracia brasileira. O Legislativo mostrou sua independência quando fez o impeachment à primeira direita e depois à esquerda. Aí o Executivo tentou comprar influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. O quarto poder, que era a mídia, quando, depois de ter auxiliado muito na reconstrução democrática, resolveu ter um lado, se perdeu, e a competição com as redes sociais acabou derrubando um pouco da credibilidade da mídia convencional. Ela já entendeu e já voltou e já está colaborando extraordinariamente também para o esclarecimento dessas questões de previdência. Você vê que, na pauta da previdência, o apoio foi amplo, geral e restrito. Você tinha milhões de pessoas nas ruas pedindo uma reforma da previdência, pedindo sacrifícios. Quer dizer, isso mostra a maturidade e a resiliência da democracia brasileira. Ela nunca teve em risco. Nunca teve em risco. Então, as pessoas... Houve maus perdedores na eleição, gente que perdeu e começou a dizer que tudo é causa, é tudo caótico, é um perigo, vai acabar. Não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. É uma colisão política de centro de direito. Não interessa nem se não há consciência clara disso. Eu procurei o Rodrigo, conversei com o Rodrigo Maia antes da eleição e falei assim, olha, nós estamos condenados a trabalhar juntos. Nós nos encontramos lá na frente, nós vamos nos encontrar. Nós vamos ter que trabalhar juntos. Independente de preferência pessoal. E essa é a sensação que estou sentindo lá. A sociedade está madura. A sociedade está madura. De repente, você tem um eliminar. Outro dia, se eu me eliminar, que se eu pagasse, eu vou preso por irresponsável fiscal. Se eu não pagar, eu vou preso porque você tem que cumprir e eliminar. Eu fui conversar com o juiz do Supremo do STF. Cheguei lá, comecei meia hora e falei, poxa, realmente, tem que remodificar isso aqui. Eu falei, pois é. Então, a mesma coisa na hora que a Petrobras vai vender a TAG, que é fundamental para o choque da energia barata. Nós queremos aumentar a competição de gás. E aí a importância de uma equipe que entendeu a mensagem, que está toda em torno... Vocês devem ter visto nas apresentações, que todo mundo está cantando a mesma música. Porque é complexo. E por isso que não andava antes. Se você bota quatro mil... E essa é a ideia. Primeiro você pensa a estratégia. O que você quer fazer? É isso? Então, que estrutura você precisa para fazer isso? Eu preciso que os ministérios estejam juntos. Eu preciso que cada torre dessa tenha um target muito claro, reforma da Previdência, privatização acelerada, desalavancagem, despedalar os bancos públicos, quando chegar nos bancos públicos também, abrir a economia brasileira. Então, cada torre sabe o que está defendendo. Isso facilita o trabalho de todo mundo. E aí você, quando vai se comunicar, as peças se movem. Então, o Cade diz para a Petrobras, olha, eu sou contra o monopólio, você tem que vender coisas aí. A Petrobras, vou vender. Aí o Supremo, não pode vender. Aí nós vamos lá e conversamos. Olha, se não vender, o prejuízo é duplo. Primeiro, a Petrobras não consegue se capitalizar para chegar no petróleo antes que vire um fóssil. Por enquanto, é recurso econômico. Daqui a 20 anos pode virar fóssil de novo. Energia fotovoltaica, nuclear, etc. De repente, esse troço vira fóssil e nós não educamos o Brasil, não transformando petróleo em capital humano. Temos que nos morrer rápido. Está parada a sessão onerosa há três, quatro, cinco anos, vocês não deixam a coisa andar. Aí, na hora que anda um pouquinho, já trava de novo. Deixa ele vender, que você capitaliza a Petrobras e o óleo chega mais rápido. E o gás? E o gás é o seguinte, justamente, ela vendendo isso, ela também abre mão do monopólio que ela tem, de fato, na distribuição de gás. Então, com essa venda, estou sinalizando duas coisas. Vai ter competição em gás e vai ter competição em petróleo também. E a Petrobras está cada vez mais focada no petróleo, e não em gás e distribuição, etc. Então, essas coisas, quando a equipe começa a falar a mesma língua, começa todo mundo a trabalhar na mesma direção, porque a estrutura foi já adequada para você ter um retorno mais acelerado. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, não é um trabalho só nosso. Ao contrário, é todo mundo junto. Então, a Câmara mesmo, o Rodrigo fez um trabalho espetacular lá no comando daquilo. Nós mesmos, às vezes, brigávamos, porque eu falo, eu quero uma de um TRI-200. Não, mas não dá, tem um BPC. Ok, não, tem também a Rural. Ok, o pessoal mais pobre, estamos juntos, cai para um TRI. Mas, pô, mas e essa outra aqui? Essa é para funcionar ali no público, era justamente o que nós estávamos atacando. Ah, você está atacando o Congresso? Não, eu tenho o direito de dizer, como quem propôs um negócio, que eu não quero perder um regime de capitalização que pode botar o Brasil para crescer 5% ao ano, acumulando e acelerando a acumulação de capital, aumentando a eficiência de alocação, isso tudo, e, de repente, vou perder isso, porque tem um lobby aqui, um lobby ali, não podemos. Então, é normal, é da briga. Acabou a briga, acabou, aprovou o quanto, vamos embora, passa para a próxima. Eu ainda tenho objetivos maiores em relação a esse tópico também. Mas o Congresso, nessa disputa toda, o Congresso tem sido extraordinário. Eu realmente tenho visto o trabalho deles lá, é um trabalho difícil, porque tem de tudo, tem gente representando todos os pontos de vista possíveis, é muito difícil essa coordenação, o trabalho deles tem sido excepcional. E os resultados têm sido interessantes, tem muita gente muito feliz, porque, em relação ao que seria uma reforma passada, vê um resultado quase duas vezes maior. Mas, para os objetivos, nós estamos olhando, e, de novo, tivéssemos conseguido números um pouco maiores, não é nem um número, é a coisa da capitalização em si, quer dizer, não pode ter um veto à capitalização, porque a capitalização significa que você pode criar um novo mercado de poupança, extraordinário para o país. Em segundo lugar, você pode libertar gerações futuras. O Sintra, na verdade, eu ia usar um imposto sobre transações muito mais para financiar a transição do antigo regime previdenciário para um novo regime previdenciário. Quando você evita isso, aí eu remanejo esse imposto e vai virar desoneração de folha. Aí eu jogo para ajudar outra coisa. Mas essas reformas vão se encontrar ali na frente. O Api defende o IVA. Problema nenhum conosco. Nós temos três pilares. Um é o IVA mesmo, a gente chama do IVA dual, porque, da mesma forma que eles não conseguiram aprovar a Previdência para estados e municípios, e a reforma do Api está parada lá há 18 anos, por quê? Porque tem sempre um ou dois estados que não convergem. Você precisa de unanimidade na questão, porque os estados têm... E eu sou um liberal. Eu sou um liberal. Eu imagino o que seria se a Califórnia e a Flórida tivessem, fossem obrigadas a ter a mesma base tributária. Não tem. Não tem. Não tem. Eles têm a liberdade. Agora, se por bom senso querem aderir, e se alguns estados tomam a liderança e vão nessa direção, ótimo. Então, se aprovar do Api, maravilha. Se não aprovar, nós fizemos a nossa, dos impostos federais, e eles sofrem mais um pouco até virem. Da mesma forma que está acontecendo com a Previdência Aria. Eles sofrem mais um pouco, esperam uma próxima rodada. Eu acho que vai ter uma PEC paralela, vai jogar a Previdenciária para dentro de estados e municípios. Isso vai ser extraordinário para nós. Perguntar se eu prefiro uma de um trilhão federal, 100 estados e municípios. Eu prefiro essa que foi aprovada, 930. Na verdade, 913, porque 20 aumenta o imposto sobre banco, isso é tributário, isso não tinha que estar ali, mas tudo bem, também não vou criticar. 913. Mas, com 350 de estados e municípios, se eles conseguirem ir na PEC paralela, é extraordinário para nós. Você sabe disso, porque não vai estourar lá em você de volta, em mim agora. Não vai estourar lá de volta. Porque, quando ele estava lá, a gente conversava sobre isso, quando um estado capota, o negócio vai bater lá, passa no Supremo, aí bate na União outra vez. Então, se conseguir 350 é extraordinário. Vou pegar uma carona nesse ponto que eu acho que é importante. Acho que toda a estratégia macro está muito clara do que está sendo colocado. Um ponto que você tem mencionado muito, que é a coisa de mais Brasil, menos Brasil, e o novo Pacto Federativo, que endereça esse tipo de problema. A minha pergunta é como avançar nessa agenda difícil, complexa, nesse momento, inclusive, quando a gente tem os estados com uma dificuldade financeira muito grande, a União também, e sem levar aumento de carga tributária. Ou seja, como é que você revê o pacto mantendo essas restrições? Eu falo só umas breves linhas sobre ainda, só para terminar o anterior, que é o seguinte, as coisas que estão andando. Como você tinha começado anterior, e eu volto nisso já, você falou, olha, que bom que nós reconhecemos que houve muito trabalho. Não estava todo mundo só falando em Previdência. Tinha um grupo trabalhando em Previdência, tinha um outro grupo lá fazendo a abertura, e, de repente, aquilo ali até acelerou e andou mais rápido do que a gente esperava. Ótimo! Essa bola entrou um a zero do lado de cá. Do outro lado, sessão onerosa, começou a andar. A extraordinária colaboração entre os ministros, quer dizer, o Tarciso, vocês viram aqui, é o cara da infraestrutura. Nós já trabalhávamos com ele durante a campanha. Eu tinha estado com o Tarciso, assim, dez vezes, me informando sobre o PPI, que a ideia é o seguinte, o BNDE, em vez de ser a fábrica de campeões, etc., ele encolhe, o trabalho dele é qualitativo, ele vai ajudar, primeiro, ele vai conectar nas privatizações do Salim. Tanto que eu tinha indicado para o Levi, que era o presidente anterior, eu tinha falado assim, está aqui o Montezan, ele conecta você com o Salim, está aqui o Fábio Abrão, ele conecta você com a PPI, que era um cara meu, que já estava há quatro meses conversando com a PPI sobre como engatar aquilo no BNDE para a gente acelerar aquilo. Então, essas coisas estavam andando e, de repente, chega o choque da energia barata, esse negócio da... Realmente, já está caindo, o gás da Bolívia, o gás companheiro já está sendo reprecificado, porque, quando você está com companheiro, é sempre um pouquinho mais caro. Então, já está começando a negociação, já está começando a pressionar. Vem gás da Argentina, nós vamos fazer alguma conexão com o tal do Vaca Morta, que é onde eles acharam lá o gás. Vem gás da Bolívia, que já vem, vem o gás da Argentina e vem o do pré-sal, que nós vamos acelerar. Isso vai realmente derrubar o gás. E, junto com o gás que antigamente era queimado, quando esse gás natural vier, que é o outro, que é o de cozinha, quando esse vier também aumentar a oferta, vai derrubar também o preço do botijão, lá embaixo. Ou seja, a energia mais barata vai, por um lado, nos possibilitar reindustrializar o país. Os dados são impressionantes. O Brasil cobra o dobro dos países que não têm o gás. Exatamente por causa do monopólio estatal, pelo monopólio na distribuição, monopólio na produção. Então, o choque da energia barata era uma concepção de quebrar dois monopólios, o monopólio na produção e o monopólio na distribuição. Você quebra os dois, o preço cai 40% em dois anos. O Langone, que foi o inspirador da ideia, quando me procurou, nós botamos um grupo trabalhando nisso seis meses, ele falou, Paulo, vai cair 40% em meses. Dois anos é conservador. Eu falei, tudo bem. Nenhum dos números que eu solto, porque às vezes as pessoas dizem, o Paulo deu um chute e tal, quem me conhece sabe que não é assim. Eu tenho sempre um cara que fez muita conta antes falando. E às vezes a imprensa está engraçada que o Roberto Campos me dá um dado, fala assim, olha, Paulo, nós estamos indo a tal velocidade aqui que eu vou reduzir um pouco os compulsórios, porque nós estamos ficando mais eficientes nisso, e eu estimo que entre 100 e 200 bilhões a gente possa, ao mesmo tempo que você está desalavancando o banco público, nós podemos expandir um pouco o crédito privado. Aí ele me dá um número entre 100 e 200. Aí eu vou para a mídia conservadoramente, digo assim, acho que nós podemos liberar uns 100 bilhões nos próximos anos e tal. Aí a mídia diz assim, Paulo Guedes quer interferir no Banco Central, e ainda chutou o número. Foi tudo ao contrário, foi o Banco Central que me trouxe o número, e eu estou interferindo no Banco Central, forçando e dando um chute no número. O GAS é a mesma coisa, está dando um chute no número. Não, tem uma equipe enorme trabalhando naquilo, os caras calcularam 40%, acham que uns 20% é já, e eu estou falando, quem sabe, daqui a uns dois anos caiu 40%. a privatização é a mesma coisa, você deve ter visto o Salim aí, o cara está a mil por hora querendo vender tudo, fez uma estimativa para esse ano. É, não, ele é o nosso liberal radical, é bom ter um. É bom ter um turbinado, um turbinado, que é para eu parecer moderado, entendeu? Mas, então, essas coisas estão andando e vocês devem ver agora o seguinte, assim que, antes mesmo de aprovar a Previdência, quando houve o recesso da Câmara, nós saímos aprovando algumas coisas. Então, falamos do choque da energia barata, que foi complexo, porque teve CAD, ANP, Ministério de Minas e Energia, muito bom o ministro Bento Albuquerque, trabalhamos muito juntos na sessão onerosa. Então, ao invés de ter aquele negócio de ministro brigando com o presidente do Supremo, vendo com quem ficou o dinheiro, é tudo ao contrário. É tudo assim, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso ajudar nisso? Então, o Bento Albuquerque me ajuda muito, o Tarciso me ajuda muito, a Tereza, extraordinária na agricultura, muita gente boa, um pessoal bacana, bem intencionado e todo mundo passando a bola um para o outro. E, quando eu leio o jornal, parece que estou em outro país, porque eu olho e faço por engraçado, não é o que estou vendo. Mas, tudo bem, deixa cada um, a ficha tem que cair para cada um. É até bom não cair para todo mundo de uma vez só, para não acontecer tudo de uma vez. De repente, é bom, é bom. É bom que seja devagar na percepção de cada um, para ninguém se sentir enganado. Cada um desenvolve o seu grau de convicção. Mas, então, essas coisas estão andando e as coisas que vêm agora, então, saiu o FGTS, que, na verdade, era também, em vez de dar um transitório, uma vez só, feito por o governo passado, cria uma renda permanente. Cria uma renda permanente. Quer dizer, todo ano tem um. Se o sujeito ficar empregado, todo ano ele recebe um salário extra. É uma opção. Foi só mais uma alternativa. É só mais uma alternativa. Você pode retirar se você for desempregado, for demitido. Você pode retirar se você comprar uma casa própria. Você pode também retirar se preferir sacar em modalidades anuais. Pronto. É simples como isso. Só que é uma percepção de renda permanente. O cara pode gastar. Ele sabe que todo ano ele tem aquilo ali desde que fique empregado. Então, ele olha para aquilo como se fosse um 14º salário e gasta um pouquinho. Agora, calibramos isso. Por que demora alguns meses para fazer a conta? Porque a gente tem que calibrar isso para não atingir o crédito imobiliário. Então, tem alguns parâmetros. Não pode atingir o crédito imobiliário. Não pode derrubar a acumulação. Você tem que gastar, na verdade, o rendimento do fundo mais os novos aportes. Porque, senão, vamos dizer que você descapitalizou o fundo, etc. Então, tem uma série de variáveis que a gente considera quando faz isso. E por isso que a equipe tem que estar pensando toda na mesma direção. E aí, quando você escolhe as pessoas, elas já sabem. Quando vocês escutam a música e a música parece homogênea, é porque já foi construída dessa forma para poder a coisa ser suave e todo mundo ir na mesma direção. E, se tiver uma peça que não encaixa, ela espirra rápido. Porque, como está tudo indo naquela direção, se alguém travar um pouco, a pressão fica ali em cima e a pessoa acaba desencaixando. Então, voltando para o Pacto Federativo, tem essas medidas, então, vem agora, vocês vão ver a liberdade econômica. Aí, aparentemente, tem um problema da liberdade econômica. O problema não é um problema sério. Tem sempre um problema de ego em tudo que é humano. O problema não é de substância. O problema é um problema de ego. É o seguinte, lá atrás, nós começamos a trabalhar com dois grupos. Um grupo de, vamos dizer, liberdade econômica aplicada. É o Webel, é um jovem, liberal também, descomplicando coisas. Em vez de ter que tirar oito licenças para abrir uma empresa oito meses depois, entre Alvará, Junta Comercial, não sei o que, como é que você inverte isso? Como é que você abre uma empresa em dois dias? E, depois, você comunica a um órgão e deixa eles conversarem entre si, eles é que têm a obrigação de informar o outro. Então, em vez de abrir daqui a seis meses porque ficou pedindo oito documentações, faz o contrário, abre já. Você não tem que pedir licença para criar emprego. Você abre a sua empresa, cria emprego, depois você informa. aos servidores públicos e não às autoridades. Aos servidores públicos. Essa é a diferença da nossa percepção quando nós estamos lá. Então, nós temos a liberdade de produzir, nós temos a liberdade de empregar as pessoas e nós comunicamos aos senhores para depois que os senhores venham nos regulamentar. Mas, primeiro, nós produzimos, depois vocês venham nos regular. E não o contrário, a empresa precisa de nove meses para abrir e um tumulto total. Então, essa é a linha. O Hebel vai radical na economia aplicada e vai fazendo esse traço do lado de lá. Do outro lado, ao mesmo tempo, ou seja, seis meses atrás, até por sugestão do Levi, que era o presidente do BNDES, ele falou assim, Paulo, estou querendo reunir um grupo de juristas eminentes, como se fosse o Bulhões Pedreira da época, nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, ótimo, porque estou indo na mesma direção, só que estou indo para a economia aplicada. Se tiver uma superestrutura sofisticada, robusta, melhor ainda. Então, vamos cultivar os dois grupos e lá na frente a gente junta as duas faces de uma moeda, a superestrutura jurídica e as aplicações. E aí, fomos seguindo os dois. Quem chega agora e fala assim, pô, está tendo uma briga aqui? Não, 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 está tendo um desentendimento porque são dois enfoques levemente diferentes, aí um quer prevalecer sobre o outro, quem tem o ego maior normalmente é quem briga primeiro, quem reclama, cria mais casos, mas acho que vai encaixar tudo e é possível que a gente já leve para a aprovação. O Rodrigo estava com a ideia de se o Marinho se revelou um cara extraordinário para esse tipo de coisa. Também eu escolhi assim, quer dizer, foi uma indicação política para mostrar que não tem problema em indicação política em si. Política no sentido, não foi ninguém, era uma deputada federal que virou para mim, olha, tem um cara que você tem que conhecer. Eu conheci o Marinho, gostei, falei, pô, esse cara resolve. Então, ele foi escolhido para resolver, resolveu, que foi essa reforma aí agora. Já tinha feito uma, trabalhista, agora fez uma previdenciária, está animado, vamos embora. Então, ele está entrando também para tentar justamente acomodar esses dois, esses dois ângulos, essas duas faces de uma mesma moeda que é a liberdade econômica. A outra, o Energia Barata, já falamos, a outra que vem também é saneamento extraordinário. Saneamento é um negócio, eu fui a Davo, depois fui a Washington, tem trilhões de dólares lá fora querendo entrar. Para duas coisas, saneamento e infraestrutura. Infraestrutura, a turma quer entrar de todo jeito, desde a China até Banco Mundial, todo mundo quer entrar e ajudar a infraestrutura. Então, o nosso Tarcísio vai nadar de costas aí os próximos três, quatro anos. Eu falo até mais do que isso. Eu acho que o Brasil sofreu um crowding out, que é justamente o excesso de gasto do governo empurrando juros para cima, tornando todo mundo rentista e broxando os investimentos privados. Nós vamos fazer o crowding in, nós vamos desalavancar o setor público. Então, desde 2010, parece que é a primeira vez que o crédito público, como nós estamos travando, o crédito privado excedeu o crédito público, o estoque privado já passou o público. E, ao mesmo tempo, parte pela legislação anterior, a maior parte pela legislação anterior, pela trabalhista anterior, houve a maior criação de empregos dos últimos quatro anos. Foi o menor déficit e, ao mesmo tempo, a maior criação de empregos em quatro anos. O que é interessante. É muito frágil. É muito frágil. Nós nem tiramos o primeiro arpão da baleia. Só começamos a mexer, ela já deu uma mexidinha e quer voltar à vida. Mas já é um sinal interessante. Já é um sinal interessante. Agora, nós contamos com 30 anos de crowding. É a opção preferencial pelo investimento privado. O setor público, porque a história do Brasil foi essa. Foram 20 anos de investimento em infraestrutura no setor público. Essa foi a máquina dirigista de um sistema politicamente fechado. Botou o Brasil para crescer. Aparentemente, deixou um déficit na parte social. Teve a redemocratização, a social-democracia entrou, imperou por 30 anos, carimbou dinheiros que faziam sentido em 88, você carimbar o dinheiro para a educação e saúde, descentralizar. Eu, quando falo isso, falo a bem da verdade. Eu não estou querendo desmerecer nada que tenha acontecido no Brasil. É tudo uma epopeia dramática. O Brasil vai para a hiperinflação porque os políticos estavam inebriados com a abertura, estenderam os recursos para a área social e esqueceram de cortar os privilégios, os subsídios, a Bolsa Empresário, os fundos de subsídio. São 280 fundos com dinheiro bloqueado. Então, é assim, o ministro Tarsísio me pedindo, no mês passado, 60 milhões de reais para terminar uma estrada e ele tem 15 bilhões em fundos que estão com dinheiro vinculado. O ministro Moro precisa gastar 500 milhões para reequipar a Força Nacional, mas, ao mesmo tempo, ele tem um bilhão e meio travados no fundo penitenciário. Ele está querendo fazer a Força Nacional, mas o dinheiro carimbado diz que ele só pode fazer presídio. Então, o governador de Goiás quebrado lá, o Caiado, mas o fundo Centro-Oeste tem dinheiro. Então, é disfuncional a estrutura, por isso que tem que ser a reforma do Estado. E aí, vamos ao Pacto Federativo. Nós vamos pegar esses 280 fundos e vamos reavaliar. E nós vamos desindexar, desvincular e desobrigar todas as despesas de todos os entes federativos. É a SuperDru. É o que todo mundo sempre quis. Pode ser até que, no final, não dê o que a gente quer, mas é aquele negócio. Big, bold, target. Se eu quero um tri 200, deu 900, está bom. Vamos desvincular, desindexar tudo, vamos devolver aos gestores brasileiros? Você estava lá e assistiu a essa conversa. estava o Michel Temer, o Eunício, o Hélio Moreira Franco, o Romero Jucá e tinha mais um. Padilha. Padilha. E conversa inicial e tal, como é que podemos ajudar? Isso, aquilo, aquilo. Falei, olha, nós temos que pensar grande. É um governo breve de vocês, mas foi virtuoso. Nós vamos tentar algo, o pacto federativo. Como é que é isso? A história de um político hoje, como é? O político está eleito, 96% do dinheiro está carimbado. Isso foi extraordinário 30 anos atrás. Em 1988, foi sensato. Vamos obrigar a usar saúde e educação. 30 anos depois, o prefeito do interior, e tudo isso que estou dizendo aqui me foi dito por eles. Estou conversando com o prefeito, não me lembro se é Araraquaro, uma cidade do interior de São Paulo, falando, olha, quando éramos jovens, tínhamos seis filhos. Eu tinha cinco irmãos. Agora, as famílias têm um ou dois filhos. O problema meu não é mais o problema da educação aqui. O meu problema agora é ambulância, é hospital, o problema é da velhice, porque a pirâmide demográfica já se moveu. Resultado, eu tenho que comprar o uniforme quatro ou cinco vezes por ano para não ser preso, porque eu sou obrigado a gastar o dinheiro. O dinheiro é carimbado em educação e está faltando dinheiro para a saúde. Então, é de um contrassenso, é de uma imaturidade. Como é que uma classe política pode se contentar com controlar só 4% do orçamento? 96% está escrito em pedra. Quem escreveu? Moisés. Pô, vai lá e muda, chama-se proposta de emenda constitucional. Existe para isso, existe para vocês irem lá recuperem o protagonismo da cena política brasileira, assumam os orçamentos, assumam as despesas e as receitas. Então, o Pacto Federativo é um ataque frontal ao problema do déficit. É o seguinte, olha, todo mundo vai poder controlar as suas despesas. Você é responsável, você foi eleito, se você quiser dar aumento de salário, você dá, se você quiser cortar a gente, você corta, se você quiser aumentar benefícios da Previdência, segurar salário, você faz, se quiser triplicar, educação e não dar nenhum aumento de salário, você é responsável pelo que você fizer. Agora, nós vamos te dar recursos também. Esse dinheiro todo do pré-salco sair, na margem, nós vamos inverter, nós vamos mandando 70% para estados e municípios, só 30% para a União. Por quê? Porque nós queremos encolher a União. Nós queremos uma União discreta, de alta qualidade, como são algumas instituições. O Banco Central do Brasil, pequenininho, está ali quieto, faz o trabalho dele, sem muito barulho, está lá, faz o trabalho dele. É uma instituição exemplar, porque mesmo o governo que estava fraco, sem muito apoio popular, o Temer estava com 4% de popularidade, pegou a inflação em 11% e levou para 13% e pouco. Ou foi algum corte de gasto que fez isso? Teve uma promessa, um teto, teto sem parede cai. O teto estava lá, mas não tinha parede nenhuma, tanto que a gente está vendo que todo ano as despesas obrigatórias crescem e a voluntária, que é a que a gente controla. Quando vocês saíram, deixaram em 139, 125, o do ano que vem já é 85. Então, o teto está caindo na nossa cabeça, literalmente, o teto está caindo na nossa cabeça. Então, tem uma hora que você tem que falar assim, desbloqueia esse negócio todo, vamos desvincular, desobrigar, vamos fazer esse pacto federativo. Curiosamente, eu tive essa conversa lá, você se lembra disso, eu falei, olha, a vida, inclusive, da classe política está horrível, porque você é eleito, não manda nos recursos, aí tem que correr para uma estatal para tentar financiar a próxima campanha, aí tem problema com o Lava Jato, aí vão ao Supremo, vira um inferno a vida de todo mundo, é um perde-perde terrível. Vamos enfrentar o desafio, vamos dormir no Brasil e acordar numa federação madura, Estados Unidos, Alemanha, onde a responsabilidade pública é controlar os orçamentos, sujeito eleito para controlar o orçamento, não é para arrumar uma boquinha numa diretoria, numa estatal. Então, e quem fez esse desarranjo no Brasil, como economista, estou muito à vontade para dizer que é o seguinte, é o regime econômico intervencionista e dirigista. Às vezes, os gastos públicos vão subindo, vão subindo, vão subindo, você manda em tudo, você manda no petróleo, manda no gás, manda nos Correios, manda nisso, manda naquilo, aí não é acidente, estouro, mensalão, Correios, petrolão, Petrobras, não sei o que, Caixa Econômica Federal. Você vai ver, você já sabe, o ninho é conhecido, o ninho é conhecido, a gente sabe que tipo de ninho que fabrica esse tipo de doença, moral, política e econômica. Então, não é surpresa nenhuma que onde você deixa o governo ter 45% do PIB, degenera a política e a economia estagnada. Não é surpresa. Aí você fala, vai sair voando amanhã, aí eu vejo toda hora assim, mas vocês já estão seis meses aí e está em 13 milhões de desemprego. Eu falo assim, você esperou 40 anos para observar isso? Você esperou 40 anos para observar que o Brasil crescia 7,5% durante três, quatro, cinco décadas. A economia crescia mais que a China, mais que a Coreia, mais que o Japão. Final do regime militar já estava 5,5%. Durante a década de 1980, já era 2,2%. Depois foi 1,5% e nos últimos oito anos é 0,6%. Tem um negócio acontecendo há 40 anos, você está surpreso com o quê? Mas a economia não está reagindo. Eu digo, reagindo a quê? O que vocês aprovaram? O que nós fizemos para que ela reage? Agora nós começamos a fazer. Está aprovada a Previdência, entra a energia barata, entra o saneamento, o saneamento vai ser uma máquina de chupar investimentos, de fora e de dentro. Não é uma medida trivial, mas está toda costurada, foi aperfeiçoada, chegou no finalzinho, tinha um probleminha que desmontava quase tudo. Tivemos ajuda também do Taschereissat, o Senado também está ajudando muito, o Columbre, está todo mundo ajudando e parece que vamos aprovar. Então, vem saneamento, vem liberdade econômica, o choque da energia barata já veio, aí vamos para a tributária. Eu não acho que vai ter, eu estou super... É engraçado, o Esteves deve se lembrar, eu era, nós jovens, mais jovens do que éramos, do que somos, eu era o pessimista. Quer dizer, em vez de todo mundo entender que o Brasil estava indo para 5 mil por cento de inflação, feito foi, quando nós fundamos o Pactual lá atrás, as pessoas falaram, o Paulo é pessimista, o negócio está indo para 5 mil por cento e eu era pessimista. Agora o negócio vem para 3,5, o Paulo é um otimista. Não, eu estou sintonizado no que está acontecendo, eu estou vendo o que está acontecendo, a inflação está descendo, as amarras estão começando a ser afrouxadas, ela vai começar a se mover. A sociedade brasileira está madura, está preparada, botar milhões de pessoas na rua pedindo uma reforma da Previdência é um extraordinário sinal de maturidade. as pessoas exigirem o fim da corrupção, só que você tem que entender, acaba a corrupção, continua a estatização selvagem, continua, ela voltará, porque nós assistimos a escalada dos escândalos. Antigamente, era uma Georgina, era 200 milhões, depois passou para um mensalão, já era bilhão, depois um petrolão, já era dezenas de bilhões. Então, não adianta, ou você muda a causa que era justamente essa intervenção excessiva do governo, ou não vai sumir o fenômeno. Então, você tem que atacar a raiz do fenômeno. E a sociedade brasileira está impaciente, exigindo, aliás, eu diria impaciente, não, está pacientemente exigindo o ataque ao fenômeno. E nós vamos atacar o fenômeno, está sendo atacado o fenômeno. O Congresso está maduro, o Supremo está maduro, eu estou impressionadíssimo, eu vou conversar lá, entro, eu saio falando, mas, pô, que engraçado, que é a falta de diálogo que faz. Porque são homens preparados do ponto de vista jurídico e, quando tomam a medida, podem liberar uma criação enorme de riqueza ou destruir muita riqueza. E, às vezes, por falta de diálogo, a pessoa está lá e solta um parecer para um lado, você vai, conversa um pouco, ele fala, não, tem razão, isso é visível, isso é claro, vamos por ali. Então, eu estou super otimista, estou vendo as instituições funcionando, vão me chamar de otimista, mas eu acho que estou sendo realista. o pacto federativo, entre o pacto e o tributário, o federativo tem que entrar agora pela Casa da República, que é o Senado. E a tributária já está na Câmara, em algumas versões. Não vai haver choque nenhum, porque, em relação ao IVA, estamos de acordo, a visão é o alcance e a profundidade. Se a classe política consegue fazer o IVA de cima a baixo, aleluia, convenceram todo mundo. Eu, como um bom liberal, tenho suspeitas de que isso possa não ocorrer. Eu, como um bom liberal, acho que os estados e municípios podem, alguns, querer ficar fora. Mas não foi mal, nós vamos oferecer uma alternativa, que é o IVA dual. Imposto de renda, acho que todo mundo já sabe mais ou menos como é que tem que ser a estrutura, progressivo, simplificar o que existe. Você hoje bota uma alíquota de 27,5 e depois deixa o cara deduzir e fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Isso, além de ser regressivo, porque o pobre vai no sistema social, depois não recebe refund em nenhum. Então, é regressivo, é ineficiente, melhor tira todas as deduções, baixa um pouquinho a alíquota, é muito mais simples. Então, nós vamos fazer coisas desse tipo, vamos simplificar radicalmente tudo que for possível simplificar. E já o imposto do Sintra, que é sobre transações, que iria para financiar um novo regime previdenciário, o presidente Bolsonaro várias vezes se referiu a... Você prefere ter mais direitos e menos empregos, ou seja, o regime trabalhista previdenciário atual, ou você prefere ter um pouco menos de direitos e muito mais empregos, ou seja, o sistema que nós estávamos querendo criar em direção ao regime de capitalização. Isso pode ser revisitado ali na frente. Então, isso nós vamos jogar para o Senado. quanto eu acho que anda isso? Eu acho que isso é uma pauta positiva, isso é redesenhar o futuro do Brasil, isso é dar o protagonismo à classe política, quer dizer, um governador, um prefeito que assume. Eu conversei isso com... Eu recebi centenas de prefeitos lá, depois fui dar uma palestra com cinco mil prefeitos, eles aplaudiam delirantemente de pé, dizendo o seguinte, esse é o nosso problema, nós não temos nem comando sobre as nossas despesas, eu sou eleito, eu não tenho nada o que fazer, porque já está tudo carimbado, e eu também não tenho fonte de receita. Então, se vai chover um dinheiro do pré-sal por aqui para nós e, ao mesmo tempo, eu posso decidir se quero cortar isso ou não, eu sou a favor. Então, eu acho que vai... O pacto vai redesenhar essa relação. E, em vez de ter uma união paternalista que fica lá... A união, na verdade, é paternalista mesmo, porque cria contribuições não compartilhadas, aí, quando o cara está estrangulado, não tem banco, ele não tem banco próprio, não tem fonte alternativa de receita. Você estrangula financeiramente, aí ele vem te pedir dinheiro, aí você exerce o seu domínio. Aí, acaba o governador do Rio de Janeiro, que era o Cabral, para ser um bom governo, tem que capitular para a presidente. Aí, a presidente dá um dinheiro para ele, no final, um vai preso, o outro sofre impeachment, quer dizer, tudo desorganizado. Então, é muito melhor organizar isso aí e você ter, cada um com sua despesa, você descentraliza recursos e atribuições. E cada um que se vire. E, se o cara quebrar, se quebrar a Califórnia nos Estados Unidos, ninguém... É o problema da Califórnia. Se quebrar a Flórida, é o problema da Flórida. Agora, se tiver um desastre natural, aí surge a fraternidade. Mas, surgir a fraternidade por irresponsabilidade financeira, e hoje, você não pode nem atribuir a culpa a ninguém, por isso que falasse, não, isso aí, a culpa não foi minha, eu já recebi isso tudo quebrado, porque a despesa é carimbada, eu tenho que... O salário é indexado, a despesa de saúde é indexada, a despesa não sei o que é indexada. Então, está na hora de enfrentar esse problema. Nenhuma crise fiscal, você me viu falar isso lá com o Temer, e eu tenho falado com eles, e eles concordam. Alguns dizem assim, nós podemos ir para a história se nós aprovarmos isso, porque nenhuma crise fiscal dura mais do que um ano e meio. Se você não chegar a um acordo, nos Estados Unidos, quando não tem um acordo, é o shutdown, trava tudo. Se aqui você não chegar a um acordo, se as despesas estão desindexadas, desvinculadas, desobrigadas, não chegou a um acordo nenhum. Você repete do ano passado, o PIB cresce 3%, a inflação 4%. Dois anos seguidos, dá 15%, 16% composto. O bolo cresceu 16%, você não gastou nada, nenhuma crise fiscal dura mais do que um ano e meio, dois anos. Quer dizer, hoje é o contrário. Hoje, se o político não fizer nada, nós vamos para a hiperinflação ou para o endividamento e bola de neve. No novo regime, se for todo mundo dormir e voltar em um ano e meio, está tudo resolvido. Paulo, eu odeio o seu estraga-prazer, mas nós havíamos prometido a sua assessoria que você não perderia o voo. Então, nós vamos ter que encerrar essa conversa. Em nome de todos, te agradecer muito por estar aqui conosco. Só deixar uma frase, um parágrafo final, que é o seguinte, vai dar certo, vai dar tudo certo. Muita cooperação e muita maturidade é o que estou vendo lá. A ideia de retomar crescimento e emprego está bem à frente, porque, na hora que nós começarmos a baixar encargos, exoneração de folha, na hora que entrar uma reindustrialização em cima de energia barata, na hora que aumentar a competitividade que nós estamos abrindo gradualmente, não vamos abrir de uma vez só, porque, senão, você quebra o empresariado brasileiro. Nós não podemos fazer um negócio desse. O cara está com juros altos, encargo trabalhista, impostos elevados, não pode abrir de uma vez. Então, muitas críticas são, mas eles não vão abrir, não, isso aí leva 10 anos. Eu dou um leve sorriso e falo assim, não, vai ser um pouco menos, mas vai ser num ritmo suficiente para não quebrarmos a base que está aí instalada. Nós não vamos destruir nada, nós temos que preservar o que está aí, mas vamos criar na margem. Nenhum liberal é um revolucionário, um liberal é um evolucionista. Você vai mudando na margem para melhor, em vez de se meter a fazer heterodexia e invenções não testadas que levam normalmente para o desastre, está certo? Então, eu agradeço muito o apoio que vocês têm dado, quer dizer, vários amigos aí, eu sei que tem nos ajudado muito. O Espírito Crítico, vocês são um segmento super bem informado, pode ser usado de duas formas, uma para jogar pedra, outra para nos ajudar a consertar. E eu tenho sentido que esse segundo tem sido muito maior do que as poucas manifestações de ataque em uma situação que já é complexa em si, é complexa em si, porque não é o antigo sistema de cooperação, de coordenação política, é um sistema novo, está sendo testado. E eu, o que eu digo como testemunha visual, é que está sendo relativamente operacional. Para quem esperava que seria caótico, tem um barulho no dia a dia que é meio caótico, mas, do ponto de vista de substância, abaixo da superfície, as coisas estão andando como vocês podem ter visto hoje aqui quando a turma veio falar, está certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.